Fala gente boa, tudo bem aí? Bom, como vocês sabem eu sou uma ex-dentista e a minha agência Like Marketing atende muitos médicos e eu também tenho muitos alunos médicos e profissionais da área da saúde lá no meu curso Criadores de Conteúdo. E hoje eu vou responder uma pergunta que eu tenho recebido com uma certa frequência, que é a dúvida de muitos médicos, muitos dentistas ou de muitos profissionais da área da saúde que trabalham com atendimento. Rejane, é melhor usar o nome da minha clínica ou o meu nome nas redes sociais? Vamos parar para pensar? Doutor, doutora, é o seguinte, as pessoas elas buscam geralmente por um atendimento de um médico específico, de um dentista específico, do doutor tal, da doutora tal. Então se a gente utilizar o nome da nossa clínica, por exemplo, a gente tem aqui o doutor Domingos Mantelli Mantelli e doutora Erika Mantelli, que eles também tem a clínica Mantelli. A clínica Mantelli tem um site, tem um endereço virtual, não sei se ela tem Instagram ou Facebook, acho que não, mas eles trabalham o nome deles, ou seja, doutor Domingos Mantelli, doutora Erika Mantelli são os donos da clínica Mantelli, onde tem outros médicos que trabalham e que também trabalham o seu nome, o seu nome pessoal nas redes sociais. É impossível trabalhar o nome de uma clínica? Não é, não é impossível, você pode escolher sim, vou trabalhar o nome da minha clínica, clínica de maternidade Santa Helena, como é uma que eu tenho aqui em Florianópolis. Mas você tem que entender o seguinte, que as pessoas vão procurar pelo médico, então quando você começar a colocar conteúdo nesse perfil dessa clínica, é provável que você tenha menos interação, é provável que esse perfil demore mais para crescer, é provável que as pessoas façam menos engajamento e menos adesão, menos ações no Instagram de uma clínica do que elas fariam no Instagram de uma pessoa. Sim, porque quando as pessoas engajam no Instagram, principalmente, em todas as redes sociais, funciona da mesma forma, elas imaginam que estão conversando com alguém. Se você respondeu o meu vídeo, você sabe que está conversando comigo. Agora, se eu tiver um perfil muito institucionalizado, talvez você não saiba quem vai responder o perfil dessa clínica, e aí talvez você fique inibido para fazer as suas solicitações, para comentar, para liberar as suas perguntas, para falar com essa pessoa, porque afinal de contas, o conteúdo nas redes sociais é um diálogo, e normalmente dialogam entre pessoas. Então, doutor, doutora, se essa é a sua dúvida, eu recomendo fortemente que você utilize o seu nome pessoal. É proibido utilizar o nome de clínica? Não, claro que não, mas você vai demorar mais para fazer aí uma audiência que venha na sua clínica para comprar o seu serviço, para ser o seu paciente. Quando um paciente está na rede social e ele começa a acompanhar o médico, na verdade ele já começa dentro dele, dentro da mente dele, a aceitar aquele médico como uma referência, como talvez uma possibilidade de se tornar paciente. Se você está falando em nome de uma clínica, você talvez iniba essa reação ou iniba esse sentimento de esse é o meu médico, gostaria de consultar com ele. E mais importante, quando a pessoa acompanha uma rede social de um médico ou de um dentista, e você se faz presente através de vídeos, e você se faz presente através de um conteúdo que realmente transforme a vida dessa pessoa, quando ela chegar na sua frente, no seu consultório, quando o seu conteúdo impelir ela a fazer isso, a gente já não tem a barreira do prazer em conhecer. Sim, a pessoa já conhece você através dos seus vídeos. Inclusive, doutor, doutora, se você tiver dificuldade para produzir vídeos, se tiver com esse problema, não sei ligar a câmera, não sei gravar, acho que sou feia, minha voz não é legal, nós temos um curso para resolver esse seu problema, chamado Video Love. Esse curso foi desenvolvido por mim, em parceria com uma youtuber, inclusive essa youtuber, chamada Luana Franco, foi quem me ajudou a destravar na frente do vídeo e conseguir vir aqui dizer tudo isso que eu estou dizendo da forma como eu tenho que dizer para você. Então, o Video Love é um treinamento online que ajuda pessoas a destravarem para gravar vídeos, para gravar stories, para gravar peças em vídeo para o IGTV. E isso é muito útil para o profissional da área da saúde, isso é muito necessário para o profissional da área da saúde. Justamente por isso tudo que a gente conversou, que pessoas se relacionam com pessoas. Agora, justamente se você não quiser usar o seu nome pessoal por N razões, que eu nem posso adivinhar aqui, e você quiser realmente utilizar o nome da sua clínica, pelo menos utilize a sua cara. Utilize vídeos ou utilize vídeos de todas as pessoas que trabalham na sua clínica. Utilize vídeos do corpo clínico, ou seja, as pessoas que trabalham como profissionais da área da saúde na sua clínica, elas podem estar presentes nessa timeline, falando da abordagem que esses profissionais têm e se expressando para encurtar essa conexão com o paciente de vocês. Se vai usar o nome da clínica, mais forte ainda a necessidade de você se expressar e de fazer com que outros profissionais que trabalham com você se expressem através de vídeos. Nome profissional ou nome da clínica? Vai ser mais fácil se você usar o seu nome. Vai ser mais conectivo se você usar o seu nome. Não é proibido usar o da clínica, mas em ambos os casos você precisa falar através de vídeos, porque é isso que vai fazer o seu paciente escolher você como médico dele através das redes sociais. Valeu doutor e doutora! Se caiu aqui nesse canal de paraquedas, te inscreve que a gente fala bastante sobre marketing digital, marketing de conteúdo e sobretudo a área que eu atuo, que é marketing digital para profissionais da área da saúde. Valeu, um beijo e até o próximo vídeo!